Ô Tiago, amanhã eu não vou pra escola não, porque eu vou sair com minha mãe Aí amanhã vai ter a entrega dos boletins Aí se eu tirar uma nota ruim, você dá bom dia pra mim Se eu tirar duas notas ruins, você dá bom dia para mim e para minha mãe Tá bom então, mãe, a gente fala Oi Eduardo, olha, bom dia pra você, pro seu pai, pro seu tio, pra sua tia, pra sua irmã, pra sua família todinha